Sejam bem-vindos! A estádio do Maracanã aqui no Rio de Janeiro, vamos acompanhando agora Flamengo e Palestino pela Copa Sul-Americana 2016, oitava de final. O Flamengo que vier de vitória no último jogo lá no Chile, no Sadiago Manumental por 1x0. Do outro lado tem o Palestino que precisa ir vencer o Flamengo aqui se quiser passar da próxima fase e o Flamengo precisa vencer para passar da próxima fase. Vamos ver a situação do Flamengo na tela. O Flamengo vem com o Alex Maralha, Rodinei, Hegel, Juan, Jorge, Guilharão, Mancredo, Diego, Leandro Damião, Fernandinho e Paulo Guerreiro na faca e esse é o time do Flamengo. Vamos agora a situação do Palestino na tela. O Palestino que ligou com o Núñez, Carvajal, Fronteiras, Ladano, Freder, Dias, Paco Figan, Valenzuela, Riquel Minafaki e esse é o time do Palestino. Vai rolar a bola aqui direto do estádio do Maracanã. O Flamengo aí finalmente está jogando no Maracanã à noite. No último jogo aí venceu no Maracanã por 2x1.0. No Campeonato Brasileiro está em segundo ainda, permanece em segundo buscando a primeira colocação junto com o Palmeiras. O Flamengo da partida é da República Tcheca. Vai rolar a bola aqui direto do Maracanã no estádio do Maracanã. Tá, valeu, começa. Começa. Flamengo e o Palestino fazem o meu jogo, vai sair do time do Flamengo. Flamengo e o Palestino. No mini-time do Palestino com o Bairro Vitor tentando a jogada. Flamengo e o Jorge com categoria. Toca a bola, o time do Flamengo tenta chegar em 10 passos. Toca a bola para o Lerão. Lerão para o Diego. Toca a bola, o time do Flamengo foi o Rodney. Rodney tocou a bola com o Diego de volta. Lá vem Diego, ele é rapididoso. Diego já passou para o primeiro. Diego vai levando. Como quer, pela defesa do time do Flamengo, do time do Palestino bateu. Chutou espalmo, velho, do time do Palestino. Vai ter a favor do time do Flamengo bater. Bela chegada rápida do time do Flamengo no jogo. Lá vem o Flamengo. Diego passou, grande jogada do time do Flamengo. Toca a bola atrás, coroa, prendeu, tocou a bola. Grande jogada do Flamengo, tocou a bola no meio e bateu. E agora o gol do Flamengo, guerreiro do Flamengo. Explode o maracão na festa da torcida rumo negra. Um bem gostado na frente do Palestino. Para a alegria da torcida do Flamengo. Agora, Flamengo, Palestino, zero. Jogada rápida do time do Flamengo. O Flamengo tem muito mais time que o Palestino. Já faz 1x0 no jogo. Tocou a bola no jogado do time do Flamengo. Tocou a bola perfeitamente no jogo lá. Vem o time do Flamengo, bateu, chutou. Defendeu o Flamengo, salve o time do Palestino. O goleiro do Flamengo, manda pra frente do Flamengo. 1x0 para o time do Flamengo. Aqui direto do Maracanã. Recupera ainda o time do Palestino. Valência perde a bola, recupera o time do Flamengo. Vem o Flamengo para o ataque agora com Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro ganhou do primeiro. Paulo Guerreiro pegado o segundo. Não conseguiu defender o Flamengo, só foi a defesão. Não, não, preferiu cruzar. Tocou a bola no meio. Como o Corinthians, o Corinthians já riscou de longe. Palma, Luiz. Viram o time do Flamengo. Finalmente, primeiro tempo aqui no Maracanã. Festa da torcida rupo negra. O Flamengo vai vencer do 1x0 para o Palestino. Essa é a galera do segundo tempo. O time do Flamengo ainda e volta. O Flamengo vai vencer do 1x0 para o Palestino. O gol do Diego e o Paulo Guerreiro. Aos 20 minutos no primeiro tempo. Tocou a bola no time do Flamengo. Voa, voa, não, tenta deixar espaço. Domina, para, 3. Vai ver o Flamengo, domina. Tenta deixar espaço. Diego, toca a bola com o Daniel Damião. Damião toca a bola no meio. O meu cliente tentando o passe no meio. Não consigo o passe. Lúñez, fuga a defesa. Vai ver o Flamengo. Vai o Flamengo. Pressão total do time do Flamengo. Vem o Diego. Diego, deixa o cruzamento. Vem o banal. De cabeça, sumiu. Lúñez. De tira a zaga, o rebote. Vem o time do Flamengo. E olha o gol. E dá o do Flamengo. Para criar vantagem aqui no Maracanã. Esclore para a torcida maior do Brasil. Esclore para a torcida rubro-negra. O Maracanã vai para baixo depois desse gol. Maracanã vai para o Flamengo mais próximo da quarta de final da Sul-Americana. Festa da torcida rubro-negra. O Ildana não perdoa. Agora, Flamengo 2. Palestino 0. Fernandinho. Fernandinho tenta controlar o espaço. Não consigo. Vem o time da passada. Fim de jogo aqui no Maracanã. O Flamengo avançar para a próxima fase da Sul-Americana. Festa da torcida rubro-negra. O Maracanã vai abaixo. E festa da torcida rubro-negra. O gol de Paulo Guerreiro. O Alce 12. O Ilarão 58. E para matar o jogo. Paulo. E matar o jogo. Leandro Damião. É isso aí galera. Se você gostou de seguir. Deixe dar um like no vídeo. Me inscrever no canal. Perdão. Na verdade. Eu sou americano muito mais. Deixa eu te apagar no Facebook e dar feedback. Compartilhe seus amigos. Obrigado galera. Canal SPC Games. Seu melhor campeão. Falou. Falou.